Música Música Leitura do livro e o profeta de Bairro. Diz-lhe assim, o Senhor abandonou-lhe o Senhor que se perseguiu. Acaso, como mulher, que se perseguiu pequeno, a forma de se perseguir o fruto do presente, e é a repetição dos filhos, ele também não se perseguiu a respeito de si, a palavra do meu Senhor Jesus. Música Música Música